Crianças, se hidratem. O cara olha o tripé aqui arrumadinho, tem uma pequena fita ali, né, mas tá arrumado. E a cadeira aqui tudo bonitinho, aí só olha pra esquerda. Minha nossa senhora. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nossa, que introdução grande, né? Meu Deus do céu. Esses dias eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram. E tiveram bastante perguntas, caso você não mandou e não me segue no Instagram, tá aí na descrição, é Thiago Leal Tix. Se você não tá me seguindo no Instagram ainda, você tá perdendo, como vocês podem ver aqui no canto. Até o Falcão pediu pra tirar foto comigo, então segue lá, vai. E tiveram muitas perguntas, eu vou tentar responder o máximo aqui nesse vídeo, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu tirei print das perguntas, ó. E tô aqui no celular. Bom, a primeira pergunta foi feita pela Bia Serras. Ela perguntou qual o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. Basicamente eu gosto de fazer todos os vídeos que eu tenho no canal, porque se eu não gostasse eu não ia postar, né, no YouTube. Mas eu acho que o que eu mais gosto, o que eu mais faço é react. Eu acho, né, não tenho certeza. A Lara Felipa Alves perguntou quem é que achas que vai ser campeão de Portugal e por quem estás a torcer para ganhar. E ela mandou uma bolinha vermelha, provavelmente a torcedora do Benfica, né. Bom, eu não sei quem que vai ganhar. Eu já fiz um vídeo aqui de previsão no canal, caso você não viu, assista aí no canal. Eu fiz um vídeo de previsão. E na simulação do vídeo que eu fiz lá pra vocês, eu falei que quem ganhasse o Confront Direto, eu acreditaria que seria campeão, que foi o Benfica. Agora, eu não sei, futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. O Porto pode ser campeão, o Benfica pode ser campeão, o esporte dá a louca em ser campeão. Então, eu não sei, é tudo bem imprevisível. E eu tô torcendo para que seja um campeonato bom. Só isso, não tô torcendo para ninguém, não. Antes que alguém me mate, né, porque eu falo um time aqui e a galera me xinga tudo, né. Então, melhor eu falar que eu torço pelo futebol. O Gonçalo Meirelles perguntou, Antes de fazeres vídeos sobre os clubes portugueses, já acompanhavas a liga? Pra ser sincero com vocês, eu não acompanhava a liga portuguesa, o campeonato ou o futebol em si de Portugal. O máximo que eu conhecia eram os três clubes considerados grandes, né, em Portugal, que é o Sporting, o Benfica e o Porto. Era o máximo que eu conhecia. E graças a vocês e aos vídeos que eu faço ali no canal, hoje em dia eu sei muito mais coisas que eu sabia, tipo, há um ano atrás, dois anos atrás. Agora, a pergunta que mais fizeram pra mim, eu acho que teve umas 15 pessoas que mandaram a mesma pergunta, por esse motivo que eu não vou falar o nome de uma só. Mas a pergunta que mais me fizeram foi, quando que eu vou pra Portugal, né, me mandaram assim, quando vens para Portugal? E, rapaziada, no momento eu não sei quando que eu vou pra Portugal por conta de dinheirinho, né, dinheirinho. Porque pra ir pra Portugal é muito caro, você tem que converter o real em euro, e o euro hoje em dia é muito mais valorizado que o real, então fica muito caro. A não ser que uma loja ou alguma coisa assim de Portugal queira me levar, né? Aí eu não sei, né, tô jogando no ar aqui as coisas. Se quiser me chamar, com a coisa eu tô aqui. Outra pergunta parecida que fizeram aqui também, que eu vou tentar achar aqui quem fez, e eu acho que foi a Beatriz Pereira, ela perguntou, já viesse a Portugal, né, a maioria da galera tava perguntando quanto que eu ia, e ela perguntou se eu já fui. E não, eu nunca fui pra Portugal e eu nem sei quanto que eu vou. Ui, vida boa, né, velho, meu Deus. O Assis perguntou, qual o seu jogador preferido a jogar em Portugal? Hoje eu tenho dois jogadores que eu gosto de Portugal, assim, não são os melhores jogadores, mas que eu gosto de acompanhar, que é o Bruno Fernandes e o João Félix. O João Félix por ser uma promessa, e o Bruno Fernandes por jogar muito, mano, jogar muito. O Renato perguntou, você gostava de assistir um derby em Portugal? Cara, eu acho que é uma das coisas que eu mais quero fazer, se um dia eu for pra Portugal, eu acho que a coisa principal que eu quero fazer é assistir um clássico, um derby, né, em Portugal. Acho que é a coisa que eu mais quero, mano. Assim, ir pra Portugal já é bom, mas ir e assistir um jogo num estádio, de um clássico, de um derby, mano, pelo amor de Deus, né? E aí, clube de Portugal, Benfica, Porto, Sporting, sei lá, Braga, quiser me chamar, tamo aí. Já é segunda vez, já que eu tô falando. O Dani tá pedindo pra eu fazer um react da torcida do Benfica, parte 2. E Dani, esse mês mesmo eu vou lançar a parte 2, reagindo às torcidas de Portugal, às torcidas tipo Super Dragões, no Name Boys, esse mês ainda eu vou lançar a parte 2 sobre essas torcidas. O Nelo perguntou, que comidas de Portugal gostarias de provar? Cara, eu não sei. Falar a verdade pra vocês, é um vídeo que eu queria muito fazer no canal, é provando comidas típicas de Portugal, sabe? Mas eu não encontro, mano. Eu não sei que comida que é típica em Portugal, sabe? Comentei aí, comentei que comidas são típicas em Portugal, assim, mais tradicionais aí pra mim saber e eu procurar aqui. Mas eu acho difícil achar na minha cidade. O Vicente Lúcio Marques perguntou, qual é a porcentagem de visitações PT e BR? Eu vou procurar aqui pra falar pra vocês aqui. Eu não sei se tá dando pra ver aí, mas... 80% de Portugal, 13% do Brasil, 2% da França e 1%. Tem até Luxemburgo que me assiste aqui. Nossa, agora tá tudo errado a câmera aqui, meu Deus. Por isso que quando eu falo que a maioria da galera que me assiste é de Portugal, eu não tô mentindo, né? Tá aí a prova pra vocês. Bom, galera, tiveram muitas mais perguntas aqui, mas a maioria é repetida, a maioria é perguntando quando que eu vou pra Portugal e eu já respondi aqui pra vocês. Não sei, não sei, porque por enquanto não dá. Por enquanto não dá, se depender de mim não dá por causa de dinheiro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se quiser participar do próximo vídeo aí de pergunta e resposta, me segue no Instagram, Thiago Leão Ealti, que está na descrição. Segue lá que é muito importante. E obrigado, galera, que mandou perguntas. Se eu não respondi a sua, me desculpa, tiveram muitas. E eu espero que você me compreenda. Até o próximo vídeo e tchau!